Olá a todos, neste vídeo vou falar português. Se você não entende a língua, clique aqui no botão, na direção de direita, para ativar o inglês. Boas tardes, irmãos e irmãs em Cristo. Há cada vez muita má gente, incluindo pessoas bem novas, rapazinhos novos, raparigas novas, portanto os jovens, os jovens cada vez mais acreditam que a ciência demonstra truth, que prova tudo, e que se ainda não achamos Deus através de métodos científicos, métodos observáveis, então ele não existe, não é? E portanto, eles fazem da ciência a sua religião. Isto é chamado de cientismo, ou seja, pensam, é aquele pensamento de que, dita que a ciência é realmente a única ferramenta que devemos confiar, a única ferramenta que realmente investiga o mundo real, e que não devemos acreditar em mais nada, não podemos usar em mais nada, e portanto tudo o que pode ser provável, ou provável, cientificamente, é o que é verdade, é o que é real, não é? Isto é o cientismo, muitas pessoas hoje em dia acreditam nisto, principalmente os jovens. Ora, isto em si é autorrefutável, refuta-se a si próprio, porque não há nenhuma experiência, não há um experimento científico que realmente comprove que a única forma confiável de conhecimento é a ciência. Não há nada que a gente possa agarrar e provar esta verdade, provar esta afirmação, não é? Não é que a gente arranja algo que diz, epa, realmente, somente a ciência é que é a única forma de investigar e de provar tudo. A gente não consegue fazer isso, não é? Além disso, há muitas coisas que não podem ser comprovadas com a ciência. Por exemplo, se eu perguntar a ciência é importante e tu respondeste sim, ora, como é que isto se prova cientificamente? Como é que tu provas isso cientificamente? Não é? Há uma maneira de provar isso? Portanto, não há nenhum experimento, não há nenhuma máquina que se possa usar para provar que a ciência é realmente importante, não é? Por exemplo, a ciência não nos pode dizer que... como é que o mundo deve ser ou como nós podemos nos comportar, não é? Realmente só a ciência explica como o mundo é, como é que se formou ou como é que é, como é que se comporta. Mas não diz como devemos comportar, como o mundo deve ser, não é? Porque aqui já entra mais ou menos... mais ou menos não, entra aqui também a lei moral. Como é que a ciência dita a lei moral? Quem que disse à gente que matar é um mal, não é um banho. Esta coisa de mal e banho, isto não vem da ciência. A ciência não tem nada em si que diga... Oh, isto é bom e isto é mal. Não, a ciência diz... Quando a morte de uma pessoa, o que é que a ciência diz? Diz que a pessoa ficou sem vida, houve um terramamento segalhado de sangue, não sei o quê. O senac é constituído por isto, por células brancas e por glóbulos vermelhos, não sei o quê. Mas, enfim, o acto em si não tem um julgamento, porque a ciência não tem esse poder de demonstrar, não é? Portanto, não tem esse poder. Ou seja, há outras ferramentas de pensamento, por exemplo, como a filosofia, que podemos utilizar para investigar outras verdades sobre o mundo que a ciência não consegue descobrir, não é? A filosofia é muito importante. Através da filosofia consegue-se, de maneira racional, dizer que há a possibilidade da existência de Deus, que há uma grande probabilidade da existência de Deus. Mas, está bem, fiz um outro vídeo, por exemplo, usando filosofia, como provar que temos uma alma, não é? Sem usar Bíblia, sem usar nada da religião. A filosofia serve para isto, não é? Há outra coisa também, se a ciência não consegue provar, por exemplo, a existência de fantasmas, não é? Há imagens, há fotografias, há até análises. Há, por exemplo, aquelas pessoas que vão para o Guajas de Sombrados e levem máquinas que detectam o campo eletromagnético, a temperatura, não sei o quê. Quando há esse fenómeno de aparecer algo, num quarto, num sítio, esses aparelhos começam a mexer, começam a haver uma mudança de campo eletromagnético, ou uma mudança de temperatura, etc. Mas, a ciência não consegue responder, mas o que é isso? Consegue analisar, ver as coisas, amedores, mas dizer o que é esse fenómeno? O que é um fantasma, a ciência não consegue dizer nada disso. É uma coisa sobrenatural, vai para além do mundo natural, que conhecemos, que podemos adequar, que podemos testar e verificar e, enfim, fazer experimentos, não é? Vou aqui até usar aqui o meu quadro e quero que vocês prestam atenção. Que realmente isto faz sentido, como é que, muitas vezes, como é que algumas pessoas dizem, como disse no início do vídeo, Ah, a gente ainda não achou Deus, então não há maneira de provar que Deus existe. Então, realmente não existe. O problema disto tudo, meus irmãos, é que estamos aqui no meio, e pus aqui um pontinho em roxo, nós. Estamos ali no meio deste universo todo, não é? A gente acredita que temos que o universo é infinito, não é? Mas isto aqui representa o mundo natural, ou então, a nossa realidade, ou dimensão. A gente só sabe, vivemos nesta dimensão, vivemos nesta realidade, neste mundo natural. Portanto, tudo aqui engloba o nosso planeta, os outros planetas, enfim, tudo que existe por aí no universo, que a gente ainda tem conhecimento, porque, lá está, o universo é infinito. Infinito, se a gente acredita que o universo é infinito, epá, como é que a gente vai descobrir tudo, tudo, tudo? Como é que a ciência vai demonstrar tudo, se o tudo é infinito? Se há tantas coisas por aí abaixo, que horror de tanta coisa? Tanta coisa que a gente ainda não sabe como é que a ciência irá provar tudo um dia, não é? Portanto, andamos aqui neste mundo natural, nesta realidade. E Deus existe fora deste mundo natural. Portanto, tudo o que a gente descobre, tudo... Também fiz aqui, às bolinhas aqui de roda, o nosso conhecimento. Conhecemos um bocadinho no universo, isto tudo que está aqui é um bocadinho do universo que conhecemos, o nosso conhecimento. Mas veja lá, isto tem uma gota no oceano, somos um grauzinho de areia. E, portanto, tudo o que a gente sabe será por aqui, não é? Vamos descobrindo mais e mais e mais. Mas, claro, isto é tudo infinito. Mas isto só pode marcar que Deus existe para além da nossa realidade, para além da nossa dimensão. O céu é uma outra dimensão da qual a gente não consegue chegar lá usando métodos científicos. É um mundo espiritual, é uma coisa que não é natural, que não é palpável, que não é... Não se consegue agarrar e testar e demonstrar. Portanto, Deus existe aqui fora e aqui dentro, sabe-me, porque Deus é o menino presente. Ele existe em todo o lado. Portanto, existe aqui dentro e existe aqui fora. Mas o achar Deus, vamos assim dizer, não é possível, porque Ele existe fora do nosso mundo natural. Portanto, assim, isso nunca provará a Deus, não é? Só veremos Deus quando vier Jesus Cristo para a segunda vez, para a segunda vez ao mundo. E aí, então, veremos Deus face a face ou então veremos Deus face a face e merecemos o Sol. Aí, podemos aí ver. Mas lá está, a gente parte aqui deste mundo, desta dimensão, para outra dimensão. Para outra coisa. Mas alguém, se calhar, pode aí dizer, ah, mas a gente talvez um dia possamos descobrir outras dimensões. Mas quem é que disse que Deus não é assim tão esperto para saber que a gente ia descobrir outras dimensões e pôs-se numa dimensão que é inalcançável? Deus pode sempre esconder a gente, pode sempre ter uma dimensão da qual nunca chegaremos, não é? Portanto, há vários teorias que dizem que temos universos paralelos e muitos paralelos e há uma infinidade de outros universos e de outras coisas. Ah, eu tenho uma série de discussões aí científicas. Bom, mas lá está, a gente chegará a Deus? Nem sequer. Eu devido mesmo muito. Acho que não chegaremos a provar Deus. A gente ainda pode pegar um bocadinho de Deus e ir pôr-lo debaixo do microscópio. A gente não consegue chegar lá. Porque o nosso conhecimento, a nossa ciência, se interliga-se com o mundo natural, a nossa realidade, a nossa dimensão. Ok? Aqui, por exemplo, vou usar um exemplo da qual eu vi numa praia aqui no Canadá, que fica a duas horas e meia daqui. E vi um casal aí para a praia abaixo, um bocadinho dentro de água, e eles usavam, estavam usando um detetor de metais. Tinha, assim, uns headphones, umas coisas para ouvir lá o som do aparelho. E andava com o aparelho assim, andava devagarinho a vasculhar ali a areia e tudo, para achar algum anel ou brinca, seja lá o que for, alguma joia. Detetor de metal, vai ali e consegue detectar alguma coisa ou moedas, uma coisa assim. Mas, veja lá, o detetor de metal em si, por exemplo, não detecta diamantes. Deteta é metais, não detecta diamantes. Mas, isso em si, o detetor de metais não detecta diamantes. Isso em si não prova que os diamantes não existem. Portanto, aquele detetor é uma ferramenta para detectar metais. Não quer dizer que outras coisas existam. E a ciência é a mesma coisa. A ciência é uma ferramenta que existe para tratar várias coisas, para darmos conhecimento de várias coisas. Mas, provar coisas espirituais, sobrenaturais, coisas fora da nossa dimensão, nunca conseguirá. Porque a ciência é a limitada. Portanto, é exatamente isso. Para quem acredita que a ciência faz da sua ciência a sua religião, meus amigos estão equivocados. E, lá está, muitas vezes as pessoas também pensam que a gente tem de fé em... Normalmente, há aquele mito que a fé e a ciência estão sempre uma contra a outra. Isso é estúpido. Isto é um mito que já vem de ser propagado há muito tempo. Que há sempre um conflito entre a fé e a ciência. Não é nada disso. Por lá está, a gente, a ciência, o que é? É descobrir como é que Deus fez as coisas, como é que Deus compôs as coisas, como é que foi. É interessante ver que a gente tem os células. E, pá, Deus, como é que foi tão esperto para criar nós com tanta... Com tanta complexidade, com tanta coisa. A ciência serve para observar aquilo que Deus criou. Portanto, se a gente rejeitar a ciência, estamos rejeitando de maneira indireta a Deus. Portanto, tudo o que há de evidências científicas, a fé vai também ao lado disso. Quer dizer, não é? Portanto, a fé nunca pode contrazer a ciência porque a ciência lá está. É a tal exploração da criação de Deus. Portanto, a fé não se opõe às evidências. Ok, meus irmãos? Fica assim esclarecido. Espero que tenha sido esclarecedor. E que informam aos vossos familiares que cada vez mais acreditem. São cada vez mais as pessoas que acreditem no cientismo, que a ciência é tudo. E que realmente, se pensando bem, vindo bem, analisado bem, isso não é verdade. Espero que com este vídeo, com esta informação que vocês têm agora, possam transmitir e trazer pessoas para a relação com o Deus Pai. O Criador do Universo. Ok, meus irmãos? Até para a semana, se Deus quiser.